Música Fala galera do Youtube, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo agora Tudo bom com vocês? Bom pra quem não sabe, não conhece Esse aqui é o canal NABUK95 hoje trazendo pra vocês mais um episódio da nossa saga de Castlevania Dawn of Sorrow para o Nintendo DS, beleza? Antes de mais nada, vamos dar uma passadinha rápida sobre a parte passada, beleza? Pra que vocês sejam então na parte passada, nós simplesmente saímos da Wizard Lab, passamos pelo Garden of Magnes e chegamos até essa área que é a T-Dark Capel Hoje será um dia diferente, será um dia de explorar essa área e se possível enfrentarei dois chefes uma vez só Querem saber como é que eu vou fazer isso? Então vamos embora Primeiramente saindo da sala de save, vamos indo em direção à parte de cima Cuidado com esse mini devil, se possível ele abate dele de primeira e seguimos em frente Temos esse inimigo novo aqui também, que é o Gol e a Bruxa São dois inimigos novos que a gente tem nessa área O Gol que no caso que eu falo é o Spectre, vou estar chamando de Spectre aqui, tá? Pra que fique mais fácil pra que vocês possam entender Só seguem em frente e são bem tranquilos Independente do lugar que você esteja, um ataque seu já praticamente mata Só seguir em frente aqui pra esse lado Nessa área cuidado com esses fantasmas dançarinos Que são outro inimigo novo do jogo, mas com dois ataques já mata Se você chegar aqui nessa área um pouco mais em frente Vocês vão ver que temos esse outro inimigo novo também Que é o Amalaric Sniper Que é uma espécie de guardião de asas com um arco e flecha na mão Que é meio perigoso pra caramba, tá? Não venham por aqui ainda nessa sala, ignorem Venham aqui pra esse lado esquerdo Detonem esses dançarinos se possível, senão escapem deles E venham aqui pra essa sala na esquerda E aqui dentro teremos uma sala de teletransporte, beleza? É basicamente a sala de teleporte da Telecaple Você pode estar voltando aqui pra primeira área Você tá recuperando vida, comprando porcas, comprando armas, etc, etc e tal É um acesso bem interessante Vindo aqui agora um pouco mais pra essa parte de baixo Vamos matar mais alguns monstrinhos E agora vamos seguir pra esse cantão aqui embaixo Que a gente vai ver que temos a criatura aqui na frente Mais um Frankenstein chato pra caramba Opa! Ah não, 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 não vai vir nenhum Não, você vai vir pra patrinha de mim não Maluco? Tá doido? Vamos lá Atralhe pra essa parte aqui e mata É uma melhor estratégia que você pode fazer aqui nesse momento Sigam agora por essa sala da esquerda e já vou avisando É uma das áreas mais difíceis do jogo Pra mim, em minha opinião sensata Primeiro A gente vai ter aqui alguns espectros E esse Hellbore Que é um porco infernal Essa merda aqui Nossa, só um dano que eu levei Olá, linda, Drib O esquema dele é bem simples, tá? Level up, chegou, level 13 É só você tá aproximando-se dele e ficar abaixado Porque só vai utilizar os ataques de forro E esses caras uppercut retardados aí, né? Ou um Tiger uppercut, se você conseguir Pegar aqui um item do espectro Deixou no chão Que foi a comida estragada A carne estragada, no caso Tá, beleza Depois disso Sigam aqui por esse lado esquerdo Não desçam ainda, tá? Venham pra essa sala aqui na esquerda Primeiramente Que vai ter um barbarite aqui Um ataque de X-Hermor Já bem executado Mata ele Se possível Tentem pegar a alma dessa criatura É muito da boa, tá? Desçam aqui um pouco Mata esse Bonnie Pilar E não descendo ainda Chegando aqui nessa sala da esquerda Ok? Entra aqui que você vai ver um dragão branco Protegendo uma capinha Que no caso é uma... É um item até bom Mata o dragão branco Pra ele pegar a Traveller Keep Né? Que é uma... Nava de arma e de acessório Vai dar mais um ponto de defesa Mas vai criar duas inconsistências Cabe a você decidir se ela é uma boa ou não Só descer aqui agora Quebra esses dois candelabros E seguiremos por essa onda caçada que temos Que é a da esquerda Chegando aqui Cuidado com aquele bichão ali estranho Que é o Guilho Kinner Que é que tá voando ali No lado esquerdo da tela Vou tentar matar ele pra vocês Se não me engano acho que ele deve ter uns 88 de vida Eu não tô bem lembrado Mas mais uns dois tapas eu mato ele Isso Se eu subir aqui pra poder matar Quem já faz o segmento a partir daqui Isso Aqui acho que tá bom Pronto Matei Vindo aqui embaixo Não venham pra essa sala da direita Ignorem Apenas desçam Que aqui vai ter dois candelabros Vocês podem estar quebrando pra poder pegar moeda Ou recuperando mana E aqui temos duas saídas Uma pra direita e uma pra esquerda Vamos primeiramente pela da direita Tá Cuidado ao chegar nessa sala Não avancem Só parem E prestem atenção Tirando pra tomar da frente Desce essa alavanca com um monte de espinhos Mata esse babarit aqui também E quebra os candelabros de livremente Que ele Ah O babarit é a maior dificuldade nessa sala Não é nem esses espinhos Pra vocês terem uma ideia Chega aqui pra esse lado Tirando essa salinha Temos o Red Scarf Que a gente vai estar vendo aqui na aba de equipamentos Que vai dar mais dois pontos de defesa E mais três de consistência Em relação ao que a gente já tinha Vai facilitar bastante as coisas Tá São itens muito bons Temos esse espinho aqui Mas por enquanto Não vai ter função nenhuma Vamos ter que esperar Ter uma certa coisa Pra a gente poder estar utilizando A exemplo Do espinho que a gente viu Lá na Teloche Village Cuidado aí Com esses espinhos Quando vocês voltarem Vocês vão estar saindo dessa sala Matando sua babarit Espero os espinhos passarem E depois vocês podem estar Metendo o pé da sala Que agora a gente vai vir Agora Pra essa sala À esquerda Ao entrar Cuidado também Temos aí Uma fileira de monstros Eu digo fileira Mas é uma coluna De Bonnie Pilar Vocês podem estar matando eles aqui São bem tranquilos Já se uns três ou quatro Tapas já matam Se não estou enganado Pronto Já matei E aqui vejam que Na frente Temos essa parede Com desenho de esqueleto E um Hellborn Atrás Primeiro matem Esse porco roxo Ou javali Se vocês preferirem No caso parece um javali Tem umas Umas presas bem loucas Matando ele Vocês vejam que temos essa parede Que a gente não pode nem atravessar Você pode estar correndo Dando carrinho Pulando Batendo Não adianta nada O que vocês vão fazer? Pressiona o botão start Vem na aba equipe Na aba de soul Na aba vermelha E veremos aqui Confira se tem a alma do esqueleto Beleza? Equipem E utilizem o ataque de bot normal Cima mais Y Ou cima mais B E aí vocês vão liberar essa parede E vão poder seguir em frente Vou trocar aqui de volta Pra poder Ter um esqueminha Do jeito que eu estava usando Que mais à frente Já vão ter um pílido iminente Ó Tá vendo? Olha o que eu falei O dragão branco Sempre tem que ter essa porcaria aqui Ainda não entendo Por que chamam essa caveira O dragão branco, né? Tem um carrinho Pra poder pegar esse Halberg Que é uma espécie de arma Uma espécie de Machado barra lança Eu posso considerar isso aqui Como uma lança Que tem a ponta do machado Ótima arma Apesar que só dá Mais dois pontos de ataque É excelente Pra essa área aqui Tá? Se você tiver um Halberg Quando chegar nessa área É eficaz Beleza? Só que o único problema dela É que ela só ataca com a ponta Beleza Vamos é só Com a área toda explorada Tá voltando por aqui Tá? A gente pode estar seguindo Por essa parte de cima Sem ter tantos problemas Escapa desse guidotiner E vamos subindo A área, tá? Consequentemente eu vou errar Um pouquinho aqui Porque o controle hoje Tá bravo Olha lá, tá vendo? Tá fogo Esse controle Tá um negócio Que vou te contar Tá matando esse Bonipilar aqui Pra poder pular Pra esse cantão Porque eu já vi que os pulos Pra esquerda Tão dando errado Beleza Ok Até tudo bem Segui aqui Essa salinha aqui Tem os espectros Peguem Os itens que deixaram no chão E utilizem a Halberg Pra matar o Hellborn Mais rápido Tá vendo? Cinco tapas Da Halberg Já mata Mata os espectros aqui Ou então fugam deles E sigam para a saída Mais próxima Que no caso é aqui Nossa, falhou Tá vendo? Ela só pega o ataque na ponta Por enquanto Vou ficar mantendo a Halberg Porque pra matar o Frankenstein É fácil Seja estátua Já mata Vindo aqui agora Pra cima Quebra esse candelabro Cuidado com A malarista sniper Que estiver aqui Já matei E vou tentar Matar alguns Esses fantasmas Dancer No caso Que eles são muito chatos Eu o level Dando muito bobo Pra esses bichos Ah lá Que saco Level up Chegamos agora Ao level 14 Não estou tão perdido Assim no level Graças Às vezes eu estou sabendo Me direcionar bem E beleza Cuidado aqui Com esse A malarista sniper Que estiver aqui em cima Eles vão dando bobo Pra ele Mas tá tranquilo Dano que eu mais Vou levar nessa parte Subam aqui Esses dois lados Cuidado com Esses lançarinos São traiçoeiros Que eu só estou vendo Que vai ter cagado Agora Cuidado Nossa senhora Eu dei um salto Tão errado Mas tão errado Agora Que nem eu Tive perdido De mim Olha aí Ganhou uma alma Muito boa Que é a alma Do amalarique sniper Que basicamente Que vai fazer isso No momento Que você estiver equipado Dar uma banda Com ele Só você utilizar Para cima Mais y E ver o seu efeito Para carregar um pouco Que ele dispara Um ataque de arco e flecha Muito poderoso Tira praticamente 70 80 de dano Só que o problema Dela É que ela gasta muita mana Beleza Nossa Tive até um erro Olha só Tá seguindo aqui Para esse lado Cuidado ao saltar aqui E vai Tentar utilizar A flag arma Não precisa ser Cerquinho 100% Mas se você acertar Você pode pegar O port que está desse lado Confira Que ela está na aba De uso e itens Beleza Vou saltar aqui E vamos embora Vira aqui Para a sala da esquerda Que a gente vai seguir Cuidado com esses Great Hermos Alma do amalarique sniper Olha 54 de dano Que eu queria Duas vezes Mas se um tapinha Já mata Mas está vendo Que a mana Ficou no limbo Só serve para Um inimigo apenas Excelente Contra chefes Com esses primeiros Assim é bem tranquilo Boa Isso aí Agora vem aqui Para esse lado esquerdo Depois matar Esses Great Hermos Ou escapar deles Tem que ter esse canto E vamos utilizar Da Falcon Dessa vez Que pode matar A Valkyrie Que com o Halberag Tem que ser Muito na pilha Muito difícil Isso Que milho Se eu não tivesse Preparado Se eu não tivesse Pronto Estava ferrado Deixa eu ver Deixa eu ver Trocar aqui De alvo Vou usar O Axi Ermo Que vai ser melhor Passar essa parte Vai ter essa bruxinha aqui Cuidado com ela E com o Fantasminha Camarada Detona esse Fantasma Aqui também E vamos ter que pegar Essa plataforma Aqui descer Mas vai ter coisa Muito rápida Saltando aqui Muito cuidado Saltem direitinho Para esse canto E metam o pé Esquecendo de todos Os itens possíveis Só ir embora Chegando aqui Nessa próxima sala Viramos primeiramente Para a parte de cima Quebrem o Candelabro Mas não sigam Para essa sala da direita Sigam para a da esquerda Porque aqui vai ter Uma salita de save Pressionem para cima Se quiserem Podem salvar Mas o objetivo aqui meu Vai ser recuperar a vida Então não vou salvar Vamos aqui descer Seguir para essa parte De baixo Porque ele já está chegando Perto do nosso objetivo Que vai se enfrentar Não um Mas dois chefes Primeiro Vai ter essa salinha aqui Que vai ter um Subchefe Ou no caso Pode ser chefe também Acho que eu posso considerar Como chefe do castelo Toda dificuldade Então simbora Primeiro eu vou estar equipando Aqui alma com esqueleton Para vocês verem Como é que vai funcionar o esquema Vai ter essa Kexine Que vamos ver o Dimitri Enfrentando Um monstro Muito horroroso Que por enquanto Até que ela não sabe Qual é o nome Que a gente nunca enfrentou ainda Ele vai detunar Com uma facilidade incrível Queria ter o poder Que ele tem Mas beleza E ele vai mostrar para você Que tem uma habilidade Peculiar Que habilidade é essa Na verdade Eu vou estar explicando Para vocês Logo depois dessa Kexine Para a gente poder Complementar A data base Desse nosso próximo adversário Porque vai ser O nosso chefe Agora Então prepare-se Para a batalha Contra Dmitri Blinov Dmitri É um camarada Muito chato Ele tem uma habilidade Especial Que permite Que ele copie Ataques que são lançados Contra ele No caso Ataques dos monstros Do castelo Ou os seus ataques E a alma do esqueleto E a alma do esqueleto Para acertá-lo Que você vai ter Uma base bem interessante E o que existe De qualquer arma Como uma lança Ou uma espada Que vai facilitar muito Que você possa destruir Com facilidade Portanto que você não Utilize outros ataques Os bullets Porque isso vai anular As que você já usou Contra ele Ou até facilidade Incrível de detoná-lo Tá Porque use-se Apenas de arma A alma do esqueleto Primeiro Para você ter a facilidade De bater E a alma Procure não ficar Perto dele Porque Quando você fica Muito próximo Utilize a Combat Knife E tira muito dano De 36 a 50 Do mínimo Tá Ele fica usando as esquivas O salto O ataque de esqueleto E o ataque da Combat Knife Ele fica andando Igual um retardado mental Quanto HP que ele tem? Mil E já acabei com ele agora O bom dessa batalha É que você não vai precisar Usar o Magic Seal Beleza Agora foi fácil Tranquilo Já detonamos aqui O camaradinha Já Praticamente morreu A alma dele foi sugada Pelo som Mas não sabemos O porquê ainda Mesmo sendo um humano É bem estranho isso Mas beleza Agora Caso vocês queiram Vocês podem estar voltando Para a sala de serviço Para recuperar a vida Porque esse chefe Que agora vai ser um chato E sim Já teremos o chefe Logo na sequência Só vocês subirem aqui Quebrarem esses candelabros Se vocês quiserem Para pegar dinheiro Humano Ou o que vocês preferirem E vejamos Que temos um anel Ali em cima Que a gente não pode pegar ele Então ignorem Sigam para esse lado Que agora a gente vai precisar Fazer o seguinte Trocar Para Falcon Aqui no meu caso Eu estou só deixando Para a indicação de vocês E vou trocar para X-Armor Que é melhor Para poder matar esse bicho Então Seguindo para a sala Cedo aparecendo na tela E seja o que Deus quiser Vamos lá Vem para a sala Aqui na esquerda Esperando um pouquinho Antes de entrar E olha só Esse é o nosso chefe de hoje O verdadeiro O original O principal O Malfaz Ele que tem 1200 HP Não é lá muito grande coisa Ele no máximo Vai ficar voando E utilizando Três ataques diferentes Um deles São essas bolas Das sombras Que ele vai ficar utilizando De toda e qualquer maneira Um ataque muito lento Fácil Que se esquivar Com um salto Ele também vai utilizar Um ataque especial Que A partir do momento Em que ele salta Com esses corvos Ele vai saltar E atirar o ataque Para lá que você for Nesse caso Se você ficar Mais ou menos embaixo dele Que você vai conseguir Se esquivar E esse ataque também Que ele atirou um monte de penas E é basicamente Isso que ele vai fazer Só Tá Não fiquem Exatamente embaixo Procurem ficar Pelo menos Um pouquinho mais Para a esquerda Ou para a direita dele Para você poder estar Se esquivando De todos os ataques Com perfeição Fica essa aqui Para vocês Isso apareceu na tela Eu só vou fazer aqui Rapidinho E beleza pessoal Malfaz eliminado Conseguimos A ability dele Que você já deve imaginar Qual seja E conseguimos aqui Agora pegar Uma boleta Com 300 HP Agora já cheguei No level 15 Ou melhor 16 no caso Vendo aqui Na ability Confirmo se a habilidade Está ligada No caso Como na minha Tem que estar em on E não em off Se tiver em off Vai estar desligada E aí vocês vão poder ver Que vocês vão ter a possibilidade De saltar duas vezes Tá Se tem um salto No meio do ar Agora sim Finalmente A gente vai ter acesso A muitas áreas do castelo Que a gente não teve até agora Primeiro Vou estar só voltando aqui Quebrando as candelabras E tentar pegar Lembra daquele anel Que estava aqui em cima A gente vai tentar Pegar ele aqui Muito cuidado Que vai ser uma estratégia Com o Flanguermo Confira se ele está equipado E o que existe Do salto Flanguermo E salto E o Flanguermo Novamente Tem que ser no momento Crucial Mais ou menos Aqui no meado Dessa ladeirinha aqui Se vocês saltarem E fizerem isso Você consegue pegar O Hulpe Earning Que é uma Uma espécie de acessório Que está aqui Que vai aumentar Um pouco mais A inteligência E vai diminuir A defesa E a consistência Eu não sei Eu não curto muito De aumentar a inteligência Porque já Vai aumentar um ponto Só para diminuir Dois, três de outros Fica complicado Beleza Ao sair aqui Dessa sala Vocês vão ver Que eu vou ter Um Keta Coke Tá Ô bichinho Chato Cara Brincadeira Vou botar um Peraí Pronto Eu estou errando Ataque direto Tá de brincadeira Com a minha cara Mas beleza O máximo Que eu vou estar fazendo Aqui pessoal Vou só estar Por hoje Pulando aqui E vou estar Voltando Para a sala Que serve Para a gente poder Enfim Encerrar o episódio De hoje Tá Ainda não Vou explorar Essa sala Aqui da direita Mas eu vou voltar Voltando para a sala Que serve Para então salvar E finalizar o episódio Para vocês Se vocês gostaram Do vídeo Quiserem deixar o seu gostei Ou favoritar Por favor Fica à vontade Se não gostou Também da mesma forma Porque afinal Contas A sua opinião É o mais importante Para a evolução Do canal Caso tenham gostado Se quiser ou puder Por favor Inscreva-se Porque isso ajuda Bastante a gente Ok É isso Grande abraço Para todos vocês Valeu E até o nosso próximo Vídeo 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 Vídeo